Para mim, ele recupra o grande sacerdote do Plano Real. Mais tarde, nós tivemos a grande ajuda do ministro Ciro Gomes. Mas naquele momento, o ministro... Naquele momento, isso é que o povo brasileiro não sabe. Porque de repente, se o senhor for ler a história do Plano Real, é só... É só malã, é só peça-arida, não sei mais quem, não sei mais quem. De repente, até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, que tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, aí você tem que ir para o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse essa cédula, que ele nem posturalmente poderia ter assinado a cédula. Mas eu quero ver o bom de vocês. Eu tinha coragem de colocar um sociólogo na economia. Que entende menos de matemática que eu. Que entende tanto de economia quanto eu. Eu também não entendo mais de economia que eu.